Olá amigos do canal Escola de Salgados hoje pessoal receitinha para vocês deliciosa de um pão recheado e super recheado Olha isso pessoal tenho certeza que vai bombar aí no face venda que também vai bombar aí e não tira gosto de toda a família vale a pena ficar ligadinho nesse vídeo e assistir aí na íntegra todo o passo a passo da receita Bora lá vem comigo bom pessoal para fazer o nosso pão recheado eu vou usar aqui ó 500 gramas de farinha de trigo vou colocar uma colher de sopa de açúcar refinado meia colher de sopa de sal tá bom vamos colocar também 20 gramas de fermento biológico seco se você for usar o fresco tá pode ser aí umas 30 gramas também já tá bom vou misturar aqui e vou colocar o restante dos ingredientes são bem pouquinhos pessoal mas essa massa fica muito gostosa 50 ml de azeite tá pode ser óleo pode tá mas com azeite fica bem mais gostoso tá bom pessoal olha dois ovos inteiro coloquei aqui e vou usar a pessoa aproximadamente 200 ml de água temperatura ambiente pode ser leite pode também tá dá certo é mas é essa receita aí eu faço com água e e fica muito saboroso porque o que leva mais em quanto é o sabor do recheio né que leva bastante recheio essa massa então a massa bem neutra é para sobressair o sabor do recheio Olha só pessoal vou modelar ele aqui vou misturar ele com as mãos até ele capturar toda a farinha seca vou colocar na bancada e vou sovar aí pessoal de 10 a 15 minutinhos trabalhando bem a massa para deixar ela bem lisinha bem aveludada Olha aí já terminei de trabalhar temos aquele salto no vídeo agora eu vou deixar ela fazer o descanso tarde 20 minutinhos eu vou colocar aqui dentro de um saco plástico vou deixar embaladinha tá e isso é muito importante tá bom pessoal ou você pode deixar também na bacia onde você preparou a sua massa olha só o importante é bem tampadinha para não ressecar massa e aí pessoal e ela ela não ela vai descansar vai dar uma leve fermentada para poder nos modelar tá vamos dar aquele salto no vídeo o recheio que eu vou usar pessoal é é presunto e queijo tá vou colocar requeijão também nesse pão então não é preciso ensinar é só ralar ou você fatiar e comprar ou comprar fatiado olha só coloquei um pouquinho de farinha na bancada para não grudar e um pouquinho por cima tá o importante pessoal você não colocar muita farinha farinha para não ficar sabor de farinha crua aí não no seu no seu pão no seu salgado tá é só o suficiente para não grudar e vou abrir com o rolo aqui olha vou abrir uma espessura que caiba o recheio porque é muito recheio que eu vou colocar nesse pão se você for fazer para o fácil venda aí ou você vai cobrar o preço né adequado pela quantidade de recheio que colocou ou você vai é colocar um pouquinho menos para ficar com preço mais acessível tá tem esses dois passos é essas duas dicas aí que você tem que avaliar qual é a sua clientela se a sua clientela aquela que paga né o que for para ter um produto de qualidade bem recheado você vai caprichar né se aquela que quer o produto tinha mais barato você tem que segurar um pouquinho para não é fazer um produto e ele nem cobriu os custos tá bom olha só pessoal coloquei o requeijão cremoso que aquele de bisnaga o presunto tá eu já coloco raladinho pode ser fatiado pode sim pessoal é eu gosto de ralar porque para distribuir é bem mais fácil tá bom olha e agora eu tô colocando a mussarela tô caprichando na mussarela esse é para a casa tá bom pessoal você dá para fazer esses caprichado também para o fácil venda mas só que aí vai ter que pedir um preço como eu falei um preço adequado olha aí fatias de tomate pessoal que eu temperei com sal e azeite bem fininha vou finalizar aqui e já vou é feche e pão olha o truque você vai primeiro pelas pontas vai prender o recheio e agora você vai fechando assim desse modo não vai vazar olha só vai fechar como se fosse um rocambole é respeite um pedacinho da massa para selar a massa olha aí agora você vai colocar no tabuleiro vou colocar aqui um tabuleiro já untado com óleo e vou deixar ele descansando mais um pouquinho tá aproximadamente uns 20 minutinhos só para ele crescer um pouquinho mais que mexendo a massa né baixou um pouco e ficar fofinho aí é nós vamos dar aquele salto no vídeo ó minha massa já cresceu eu vou pincelar com gema nessa hora já liga o meu forno tá pessoal é muito importante é o ligar o seu forno aí de 10 a 15 minutinhos tá é forno de casa porque senão ele fica muito tempo acaba queimando a parte de baixo lá tá bom eu vou pincelar com gema vou finalizar o meu aqui com gergelim e com cheiro verde meu cheiro verde tá é um pouquinho escuro porque tava no congelador tá eu congelo para não perder e só que ele fica molhadinho na hora de você usar mas o sabor fica é a mesma coisa tá vou dar uns cortes aqui pessoal que eu gosto de deixar ele cortar ele nesse momento aqui tá para não perder o enfeite ele fica individual apesar de ser um pão inteiro ele vai ficar individual aí é e fica muito legalzinho também vou finalizar ele pessoal com cheiro verde que eu falei e para dar um toque especial aí de confeitaria vou colocar uma cereja em cima tá certo que se daí a gosto tá bom vou levar ele para forno de 200 graus pessoal eu ligo de 10 a 15 minutinhos de antecedência isso é muito importante e vou assar ele na parte mais alta do forno tá bom coloquei lá na parte mais alta depois que o forno tiver bombando ele vai assar de 20 a 25 minutos tá bom então 20 a 25 minutos ele vai assar é esse pão é super delicioso super pessoal é fofinho olha aí é os cortes que eu dou não é com a faca serrana é com a espátula é só pressionar segura massa para ela não espalhar e aí você pressiona a com a espátula e vai cortando a massa é muito fofinha ela aceita pessoal depois que você cortar é só você acertar tá e agora eu vou colocar cereja aqui em cima e vou levar ele para o forno e volto para mostrar para vocês como ele ficou esse pão tá pessoal de tão recheado que ele ficou ele até abrir um pouquinho tá é mas isso faz parte ficou delicioso o povo aqui em casa adorou pessoal e eu vou dizer tá a gente às vezes temos que doar um porque não dá para comer tudo que que se faz para o canal temos que dar o peço experimentou também gostou muito então tenho certeza que aí na sua casa é a mesma coisa vai acontecer o pessoal vai se apaixonar com com esse pão olha só que maravilha muito lindo depois de assado ficou assim pessoal o nosso pão recheado super pão recheado olha que maravilha tá aí pessoal espero que vocês gostam se você gostou corre lá tá com seu joinha para o canal escola de salgados se você puder compartilhar qualquer vídeo do seu canal inclusive esse aqui eu agradeço qualquer dúvida corre lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para você está continuo pedindo ajuda aí se você é novo no canal chegou aqui e não se inscreveu ainda corre se inscreve e clique no Sininho para receber de primeira mão todas as novidades do canal ok um beijão para todos ó pessoal individual é cada pedacinho desse aí uns três reais já é um preço legal para você vender aí ok um beijão para todos e até mais even when my teardrops start to try even when the sun begins to shine again